Há muito tempo atrás, o profeta fazia um comunicado importante O povo que andava em trevas, viu uma grande luz E os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz Havia pastores que estavam nos campos E durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos E um anjo do Senhor apareceu-lhes E a glória do Senhor resplandeceu a luz Não tenham medo Estou lhes trazendo boas novas e grande alegria que é para todo mundo Pois hoje, na cidade de Davi E nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor Isto lhes servirá de sinal Achará o menino em volta em bancos e deitado como a mãe chegou O anjo nos apareceu-lhes Os foi procedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino E ali entrando na casa Acharam o menino com Maria, sua mãe Acharam o menino com Maria, sua mãe Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O Messias nasceu Pra salvar o homem Perdido do pecado O Salvador do mundo ali nasceu Sob a luz das estrelas O Cristo ali surgiu Cercado em natureza Tão simples Ele se fez E quer adorar A luz do mundo ali nasceu Na luz do mundo ali nasceu O rei e os meus Natal 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 Nasceu O rei e os meus Muito em sua volta Estava adiante Os cristos e marcos, presente aqui nos deu Mas pra humanidade, que estava em culpa errante Maior presente, o céu foi reino seu As almas carentes, que amor louco se encheu Surgiu a esperança, pra aquele que perdeu O fim de a orar, o futuro que nasceu Nao, 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 nao Nao, 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 nao O voo que é Vim, que a pola O chão, que a nasceu Nao, nao, nao Nao, 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 nao O chão, que a nasceu O chão, que a nasceu O chão, que a nasceu